Galerinha, se esse vídeo não chegar a 5 mil likes, não vai ter mais episódios de Diário de Vida. Então já aproveita e dá o seu like agora pra essa série continuar. E não esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito e ativar o sininho. Ai, meu Deus, falta 5 minutos pro Luquinha chegar. Ai, tá, eu tenho que perguntar pra ele. Ai, parece que ele é a minha primeira vez que eu vou encontrar ele. Eu tenho que perguntar pra ele o que ele vai fazer. Chive, Chive! Que, Bela? Você recebeu mensagem lá da escola? Não, né? Da escola das crianças? Peraí, deixa eu ver na... Ah, recebi, mas só que eu não li. É, disse que vai ter uma viagem semana que vem, não sei o quê. Ih, mas eu não sei não. Se eles se comportarem... Tá, tá. O que foi? 4 minutos, 4 minutos pra ele chegar e daí a gente vai tomar o sorvete. O quê? O que que tá acontecendo? Ah, eu tô esperando o Luquinha chegar. Ué, mas pra que você tá assim tão nervoso? Ah, porque, Bela, eu tenho tanta coisa pra perguntar. Faz tempo que a gente não conversa. Não sei se ele tá namorando, com quem que ele tá, como que tá o joelho na escola. Olha só, por falar... O quê? Por falar em namorar, o Benjamin e a Lauren chegaram com uma conversa mó estranha ontem. Do quê? Falando que o joelho tava falando um negócio de mamãe, não sei o quê, não sei o quê. O Luquinha deve tá... Será que ele voltou com a Ju? Olha, eu não sei. É melhor você, sei lá, se você for falar alguma coisa sobre isso, é melhor você falar bem sutil pra não assustar ele também, né? Tá, 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 tá. A gente não quer parecer intruso. Ele chegou. É ele. Ih, vai lá, boa sorte, então. Eu tô bem arrumado. Ué, tá normal. Tá, tá, eu vou chamar ele pra tomar um açaí. Credo, parece que tu tá namorando com ele. Não, claro que não, Bela, é que eu tô nervoso. Tá, tá, tá. Oh, mas vem se não fica essa cara de nervoso, meu Deus do céu, é só o Luquinhas, relaxa. E aí, Luquinhas? Fala, brother! Meu Deus do céu, chega gritando. Bela, vem aqui. O que é que tu é, gente? Show, e aí, é? Oi, Luquinhas, de novo. Fala, Bela, salve, salve. Salve, salve, malandrado. E aí, preparado para o nosso encontro de amigos? Preparado. Eu quero ver, eu sou ansioso, super ansioso pra ver o retorno de Steve e Luquinhas, a dupla dinâmica das crianças. É isso aí! Jesus, amor. Desde quando a gente era criança, a gente era uma dupla dinâmica, né, Steve? Uh, a dupla dinâmica que acaba com todas as garotas. O quê? É, a gente com mais essas novinhas. O quê que é isso, gente? As novinhas não, esculacha com as novinhas. Ainda bem que as crianças não estão em casa. Tá, tá, é que o Luquinhas tá... Bela, eu vou ir lá, tá bom? Com quem você deixou o joelho? Tá. Eu deixei ele com a mo... Tá, tá, não precisa ficar, né, Bela? Relaxa que ele tá de boa, vambora. Tá, tá, vambora, vambora. Tchau, meu amor. Ah, se cuidem, viu? Qualquer coisa se me liga, tá? Tchau, Bela. Tchau, Luquinhas, meu Deus. Tchau, Bela, você é uma bela moça. Jesus. Sim, a moça. Vamos lá, vamos lá, Luquinhas. Ah, agora que a gente... Abode a voz, abode a voz. A gente chegou naquele parque da nossa infância. Agora a gente vai poder aproveitar. Essas ruas dessa cidade, por incrível que pareça, Steve, não passa quase nenhum carro, né? Ah, é comum. É que essa cidade é bem paradona. A gente tem que se mudar daqui. É, falando em se mudar, eu tô pré... Tá, enfim, Steve. Vambora. Nada, nada, nada. Tá, tá bom, tá bom. E aí, como que andam as novinhas? Você tá namorando? Ah, cara, então tem uma menina aí que ela é muito legal. Cara, eu tô conhecendo... Eu não consigo guardar segredo. As crianças falaram do joelho, o joelho comentou que é da mamãe, que não sei o quê. Você voltou com a Ju. Não, 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 sai dessa, filhão. Aquilo ali é uma boca do demônio. Eu tô falando que é uma menina legal, tá ligado? Dessa vez ela é uma pessoa... É uma mulher pra casar. É centrada. Ah, a Ju, ela tem mau hálito? Porque ela é boca do demônio? Não, 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 não. É que ela só fala merda. Ah, entendi, entendi. E eu briguei com ela e eu ainda tenho um pouco de ranço na agenda. Ah, ranço é uma palavra muito na moda. Tá, então a gente pode continuar andando no... Ó, um cachorro aqui. Oi, oi, Steve. É? Essa parada que tu falou agora de ranço é uma parada muito na moda. Pareceu a minha avó falando. Tá me tirando, cara. Pô, garoto, ranço é uma palavra muito na moda. Ah, tá, tá. Ranço é o que eu vou dar na tua cara daqui a pouco. Falando em moda, ontem eu vi o filme dos Incríveis 2. A Ed na moda é muito engraçada, velho. É muito engraçada. Nem assisti esse vídeo. Não é o meu celular que tá tocando. Será que é o teu? Ah, ai, ai. Caraca, calma aí. Que é meu celular? Esse bolso aqui é o meu, é o meu. É o teu, é o teu. Eu vou atender rápido. Pode atender, pode atender. Alô? Ah, tá. Ah, beleza, beleza. Ah, já encontrou a proposta? Ah, tá bom, tá bom. Me retorna o quanto antes pra me falar isso, tá? Tá, depois eu vou aí. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Ah, beleza. O que que é isso, Luiz? Nada de mais. Proposta, você tem alguma coisa pra contar, Luquinhas? Ih, rapaz, mas eu tá meio fofoqueiro, hein? Sim. Não, não é fofoqueiro. Eu escutei. Eu escutei que eu tava perto. Você podia ter ido mais longe se você não quisesse que eu escutasse. Ih, é verdade, né? Eu sou um otário. Não, você não é um otário. Tá. Ah, eu escrevi que eu tava... É a nova namorada? É, não, não, não é a nova namorada, não. É que na verdade eu... Ah, eu acabei isso. Olha, é que eu tô trabalhando, né? E tal, e tal, e eu... Você tá... Você tá trabalhando no morro? Não me diga se é que é isso. Não, cara. Para aí. Pensei que você fosse um aviãozinho. Tá doido, velho. Isso é coisa de bandido, Steve. Tá bom, tá bom, desculpa, desculpa. É que você é todo malandrão e eu pensei que tava se metendo com coisas erradas. Eu não, eu prefiro morrer do que virar bandido. Ah, tá certo. Mas tá, o que que é, então? É que tem uma proposta que eu me inscrevi pra um programa aí e tal, e teve uma proposta agora pra mim mudar de cidade e arranjar um emprego muito melhor do que o meu. É tipo um upgrade na minha carreira. De cidade. Tá, de cidade. Mas é aqui perto? Que cidade que é? É aqui no Brasil mesmo? Cidade do Brasil? Pra onde que é? É esse que é o problema. Eles não falaram qual vai ser a cidade ainda, mas falaram que eu fui aceito na proposta. Ah, que bom e que ruim, né, Luquinha? Sempre que a gente se encontra, você já pega e vaza das nossas vidas. É, pois é. Imagina se eu for pra uma cidade que não tenha nada. Hum, não, mas... Tá, a gente pode conversar e ver sobre isso. Sei lá, a gente conversa, vai lá na entrevista, não sei quando que é. Eu já fui na entrevista, Steve, já tá tudo certo. Só falta me falar o lugar agora e ver se eu aceito. Tá bom. Assim que falarem o lugar, você fala pra mim que eu tenho que falar pra Bela, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu te ligo, pô, pra eu te avisar. Tá, tá. Agora eu acho que eu vou pra casa, tá bom? Já? Mas a gente nem fez bosta nenhuma aqui, rapá. Ah, tá. A gente pode andar de skate, ó. Tem um skate aqui. Ah, é, vamos andar de skate. Bum, bumbum, bumbum. Volta aqui. Você rouba meu skate. Já era, moleque. Se ferra, é. Ah, Luquinhas, que tarde legal que a gente passou e, cara, foi ilegal. É verdade, cara, foi muito irado. Tá, tchau, né? É, aham. Tá, bate aqui então, Luquinhas, bate. Cara, a gente é muito infantil, meu Deus do céu. A gente é muito retardado, mas isso que é bom da vida, né, mano? Isso que é bom ser burro, né? Porque se fosse legal, nada adiantava. Ser burro? Não, a gente não é burro, a gente só é retardado. O Astolfo apareceu ali, olha, vou ver se você vê ele. Hã? O Astolfo tava ali? Não tem nada ali, Steve. Ele tava bem ali no muro, deixa eu ver se eu encontro ele. Astolfo! Astolfo era você, cara. Não tem ninguém aqui, Luquinhas. Ué, cara, eu não vi ninguém, eu acho que você tá vendo coisas. Ah, tá, tá, eu acho que foi muito tarde. A Astolfo não era aquele moleque que a gente foi aquela vez no orfanato, acho que pegar ele? Isso, 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 lembra dele? Lembro, lembro, lembro. Cara, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu vou voltar pra casa, que a Bela deve tá preocupada porque eu não avisei. É, depois a gente conversa e não me esquece de passar pra onde você vai, tá? Tá bom, tchau, Steve. Tchau, tchau, Luquinhas, tchau. Ah, eu vou pra casa agora pra lembrar da Bela, do meu amor passar e lembrar de quanto eu a amo. Bela, cheguei. Oxi, crente, chegou, silenciado. Eu vou tomar um banho e depois eu... E aí, como é que foi? Me conta. Ah, Bela, foi nada legal. Ué, como assim não foi legal? Fala nisso, as crianças voltaram da escola, como que tá? Sim, estão dormindo, olha só, não faz muito barulho lá em cima, que é pra eles não acordarem. Porque chegaram bem cansados da escola, eles brincaram um monte lá e eu tô dando graças a Deus que eles estão dormindo. Tá, eu tenho que contar uma coisa, mas eu não tô tão feliz, não. Ué, mas o que aconteceu, gente? Ah, meu Deus, vai falar que vocês brigaram. Não, não, a gente não brigou, teve uma tarde muito massa, com um amigo, tudo, tudo, tudo. Peraí, teve uma tarde massa, mas não foi legal, não tô entendendo. Ah, é que, na verdade, o Luquinhas recebeu uma proposta de trabalho, ele fez uma entrevista. E ele vai ter que trabalhar em outra cidade. Vai ter que se mudar de novo e a gente vai se encontrar de novo. Mas ele não falou que cidade que é? Não, Bela, eu perguntei pra ele se podia ser até fora do país, ele falou que pode ser até fora do país. Nossa, mas é... Eu tô mal chateado. Ah, sei lá, talvez seja numa cidade que vizinha, sei lá, alguma coisa assim. É, Bela, pode ser na cidade vizinha, mas a gente vai continuar se vendo quando? Tipo, de um ano em um ano? Imagina se for pra outro país, Bela, vai ser pior se ele for lá pra África. Meu Deus do céu, é muito longe. É, tem razão. A gente tá ficando tão sozinho nessa cidade, né? Pois é, Bela, tá tão estranho, tudo vazio. A gente tava conversando que não passa carro direito na rua, aqui a cidade tá meio pequena. É, na verdade é cidade pequena, né? É, tá, e daí eu tive uma visão do Astolfo, viu? O Astolfo sumiu. Quê? É, o Astolfo apareceu do nada. Peraí, mas era ele mesmo ou você tá doido? Não, acho que era doidura na minha cabeça, porque daí o Luquinhas não viu, eu não vi de novo. E, Bela, acho que é coisa da minha cabeça, eu vou tomar um banho. É, Steve. Que? Meu Deus, não acredito que eu vou falar isso. O que você acha assim da gente, olha, os gêmeos tão crescendo, né? Sim. Pelo menos eu espero que cresçam logo. É, e a gente tá aqui e não tem mais nada pra gente fazer nessa cidade, né? Hum, tem, trabalhar, tem, os gêmeos têm os amiguinhos. A gente nem trabalha, a gente ganhou tanto dinheiro que a gente não mexe a bunda do lugar pra fazer nada pra ganhar dinheiro. Tá, mas o que... Que lado você quer chegar? É que assim, a gente não tem mais amigos aqui. E, tipo, eu só tenho meu pai aqui que vive trabalhando e você tem teus pais. E só a gente não tem mais amigos. E a gente sempre morou aqui nessa cidade, praticamente. Então... Peraí, peraí. É o que eu tô pensando? Não sei o que você tá pensando. Você tá querendo se mudar daqui. É, eu pensei. Pra onde o Luquinhas foi? É, eu não tinha pensado... Pera, é... Oi, Steve, não foi bem isso que eu disse, mas... Bela, mas tá tudo ligando. Você ligou, você começou a dar as ideias. Eu acho que isso é de Deus, Bela. Glória a Deus. Tá, tá, pode ser, mas olha só. Primeiro você tem que descobrir qual cidade que ele vai se mudar. Porque se for pra um fim de mundo, a gente não vai, não. Tá bom. Tá, Bela, tá, Bela. Mas você tá falando sério. Você faz essa loucura? Sim, eu faço. A gente não tem nada a perder. E é bom pras crianças crescerem em outro lugar, assim. Sei lá, melhor. Beleza, Bela. Eu vou tomar banho e vou descansar, tá bom? Tá, tá bom. Eu não acredito que isso é verdade. Eu não acredito que você aceitou, meu amor. Muito obrigado. Tá. Eu tô muito feliz. Eu gosto de ver você feliz, mas eu gosto também de ver o Luquinhas feliz. Ai, meu Deus. Ai, deixa eu subir e tomar um banho. Ai, caramba, o Luquinhas não me liga. Eu tô ansioso pra saber o lugar. Eu quero contar novidade também pra ele. Ele vai ficar super, super surpresa. Tá, eu não vou aguentar. Espera ele ligar. Eu vou ligar. Ai, vai, vai. Atende, atende, Luquinhas. Atende, atende. Alô? Ah, Luquinhas. Fala, Steven. A ligação tá pouco ruim, porque eu tô aqui num café. Aqui na frente de casa? Na Michelle? É, em frente da sua casa. Eu vou descer aí que eu tenho que te contar uma novidade. Tá bom, cola aqui. Tá, tô indo. Eu não vou aguentar esperar e vou ir por aqui. Por onde as crianças vão? Ah, consegui, consegui, consegui. Luquinhas, você tá aí, cara? Você viu que eu desci pulando o prédio? Cara, depois eu que sou maluco. Tu veio tipo Spider-Man. Vou, vou. Cara, aqui é... Uau, please, slow. É, tem aí, plá, plum, plitim. Cara, é, eu tenho uma novidade pra te contar. Que novidade? Eu tô mentindo. Tá, mas... Sério? E você não vai acreditar pra cidade que eu vou? Que cidade que você vai? Cara, eu vou pra cidade dos Estados Unidos. Ah, eu tô pasmo. Tá, você vai pros Estados Unidos? Eu tenho uma novidade pra te contar também. Estados Unidos é super legal. O quê, o quê, o quê, o quê? A gente vai também. Eu conversei com a Bela e a gente vai pros Estados Unidos com você. Isso pra gente ficar mais próximo, a gente ter um contato melhor. Bela, os Estados Unidos não esperam. We speak in English, you motherfuckers. Battle James. Yeah, very much good. E aí E aí E aí E aí Tchau